Ele só tinha 36 anos quando foi atingido por uma pedrada na cabeça pela sua própria fã. Esta é a última canção. Ele ainda continuou fazendo shows, mas a dor ficava cada vez mais insuportável. O que eu faço pra você? Já vai deixando seu like e conheça a triste história do cantor Paulo Sérgio. E amanhã você me encontrar. Paulo Sérgio nasceu em 1944 no Espírito Santo. Seu pai era alfaiate e parecia que Paulo também iria trabalhar nessa área. Mas seu sonho desde criança era ser cantor. Na adolescência, ele conseguiu um emprego em uma loja de discos no Rio de Janeiro. Ele começou a demonstrar seu talento musical tocando violão e compondo músicas. Nos anos 1960, ele começou a aparecer em programas de televisão como Cantor Revelação. Seu single de estreia, Benzinho, foi um grande sucesso em 1967. Seu primeiro álbum, em 1968, vendeu mais de 800 mil cópias e contava com o mega hit, A Última Canção Que Eu Faço Para Você. Apesar de alguns dizerem que imitava Roberto Carlos, Paulo Sérgio enfatizou ter seu próprio estilo. Nos anos seguintes, ele lançou muitos álbuns e teve sucessos. Ele se casou discretamente em 1972. Sua carreira continuou em ascensão com sucesso crescente. No final dos anos 1970, ele tirou um ano sabático da carreira após algumas desavenças e comprou uma fazenda para relaxar. Em 1980, ele gravou e lançou seu décimo terceiro álbum. No dia 27 de julho, participou de seu último programa de televisão. Quando saía do estúdio, uma mulher que se dizia fã de Paulo Sérgio começou a insultá-lo e revelar detalhes de sua vida pessoal, segundo ela. Ao entrar em seu carro para ir embora, a mulher, em um surto, jogou uma pedra grande que quebrou o parabrisas do veículo de Paulo Sérgio e o atingiu na cabeça. Isso o deixou muito transtornado. Apesar disso, ele tinha ainda compromissos com dois shows agendados naquela noite. No primeiro show, em um circo em Santo Amaro, Paulo Sérgio começou a sentir fortes dores de cabeça. Foi aconselhado a procurar um médico, mas não quis. Tomou apenas um analgésico e conseguiu terminar a apresentação. No entanto, no segundo show, em outro circo em Itapecerica, as dores se intensificaram. Paulo Sérgio só teve condições de cantar cinco músicas antes de pedir desculpas ao público e prometer terminar o show em outra hora, o que não pôde cumprir. Nos bastidores, ele desmaiou e precisou ser levado às pressas para um hospital na região. Devido à gravidade do seu quadro, foi transferido rapidamente para um melhor hospital na capital paulista. Paulo Sérgio permaneceu internado na UTI com respiração artificial e seu estado piorou nas horas seguintes. Infelizmente, na noite de 29 de julho, aos 36 anos, Paulo Sérgio não resistiu e faleceu em decorrência do traumatismo crâniano provocado pela pedrada que recebeu no dia do incidente com a FAM. Paulo Sérgio será sempre lembrado por ser um dos grandes nomes da nossa MPB.